Cumprimento. Reaberta a sessão, pela ordem, com a palavra o deputado Nilson Berlanda. Pela ordem, senhor presidente, senhores deputados, eu peço a palavra para cumprimentar um grande amigo que está aqui no plenário, Sérgio Collet. Ele representa a Central dos Cartórios de Protestos de Santa Catarina. É uma nova inovação, tem feito um belo de um trabalho aí para devedores, ou para credores, seja. Ou seja, você pode, qualquer instituição do comércio estabelecida em Santa Catarina, agora, além do SPC, também pode protestar aos seus clientes que não liquidam suas contas. Parabéns pelo trabalho e seja bem-vindo aqui no plenário, Sérgio. Ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 151, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da destinação da edificação concluída pelo Poder Executivo Estadual na SC401, junto ao bairro João Paulo. Em discussão, com a palavra o autor. Presidente, por coincidência, os três pedidos de informação que estão no início da pauta são os meus, então eu vou fazer apenas uma discussão. Primeiro, sobre uma obra que, pelo que a gente vê, está quase pronta, as margens da SC401, quem entra para o bairro João Paulo quase em frente ao cemitério Jardim da Paz. A gente já acompanhou pela imprensa que poderia ser um IGP. saber a Fátima, enquanto Fátima e agora Ima, teria interesse por parte pelo imóvel, porém, parece que o corpo técnico da Fátima não quis, se negou a ocupar o prédio. É isso, pelo menos, é o que a gente acompanhou pela imprensa. Então, saber o que vai ser aquela obra, qual vai ser o uso daquela obra que está sendo quase finalizada ali à frente do cemitério Jardim da Paz, é uma obra estadual. A Ponte da Barra da Lagoa, que é uma novela que eu acompanho já em audiências públicas desde que eu era vereador e, pelo que a gente vê, a obra está paralisada e não é mais apenas com relação ao Ministério Público Federal. Eu quero saber, pelo governo do Estado, a que pé anda essa importante obra tão discutida e informações que a gente principalmente acompanha pela imprensa, desse jogo que é feito através da imprensa sobre a conservação e as obras da SC401. O prefeito cobrando do governo do Estado, o governo do Estado não se manifestando, até porque há uma ação que já está no Supremo com relação ao assunto, um bilhão de reais é o valor anunciado, que a empresa que começou a obra e não terminou está exigindo do governo do Estado. Então, quem é que vai fazer essa manutenção, já que a gente acabou uma temporada agora, mas a única certeza que a gente tem é que a gente tem uma temporada daqui a um ano. saber quem é que vai fazer a manutenção desse importante corredor que liga o centro da cidade ao norte da ilha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 152. Autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Infraestrutura informações acerca das obras de construção da nova ponte do canal da Barra da Lagoa, localizado na rodovia jornalista Manuel de Menezes, SC 406. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 153. Autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Infraestrutura informações acerca do planejamento para a realização de obras de manutenção da rodovia SC 401. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 154. Autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do programa pró-emprego. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 155. Autoria, deputado Valdir Cobalchini. Solicitando ao secretário de Infraestrutura informações acerca da atual situação da pavimentação da rodovia SC 467. Trecho entre os municípios de Ouro e Jaborá. Com a palavra, deputado Maciço Pelsa. Deputado Mauro, eu queria solicitar ao deputado Cobalchini. Faço também. Logo em seguida, virá também a mesma indicação do deputado Neodis Areta. Gostaria de compartilhar com os senhores deputados e assinar em conjunto o requerimento, se eu tiver a permissão. Com a anuência dos autores, esta presença defere o requerimento. O senhor presidente se permitir, não só para concordar com a deferência de assinatura, mas quem sabe nós acordarmos e assinarmos os três, não sei se há mais algum deputado que assinou, deputado Abus. Assinamos, subscrevemos, são dois pedidos de formação, Titão também, fizemos em conjunto aqui, os deputados que desejarem, fizemos, assinamos os dois pedidos em conjunto, então, deputado Titão, Sopelsa, eu, Cobalchini e deputado Milton Abus. Deputado Milton Abus. Seu presidente, até somando, deputado Sopelsa, Cobalchini, Sareta, hoje ainda, vereador Prando, o prefeito Nairi de Ouro me ligava, porque o governo do estado rescindiu o contrato com a empresa Triunfo, que estava tocando a meia boca, na verdade, a obra lá, e agora tem que chamar a segunda colocada, ou saber exatamente o que o governo vai fazer, mas que seja uma ação para que a rodovia ande, não é, deputado Cobalchini? Então, é nesse sentido que eu gostaria de, com a anuência dos colegas deputados, poder assinar conjuntamente em função das demandas que chegaram ao meu gabinete também. Muito obrigado. Com a concordância dos autores, esta presidência defere o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 156, autor deputado Neldi Sareta, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca da obra da rodovia SC-467, trecho entre os municípios de Jaborá e Ouro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moções, moção 154, autor deputado Fernando Kreling, apelando ao governador do estado pela instalação de rampas de acesso e demais equipamentos capazes de viabilizar a inclusão dos alunos com dificuldade de locomoção, na escola básica João Martins Veras, no município de Joinville. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção 155, autor deputado Márcio Machado, apelando ao governador do estado pela continuidade da obra de construção da nova delegacia de polícia no município de Painel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Requerimentos e indicações. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 303, autor deputado Mocil Sopelsa. Requerimento 304, autora deputada Paulinha. Requerimento 305, autor deputado Neu de Sareta. Requerimento 306, autor deputado Jair Mioto. Requerimento 307, autor deputado Nilson Berlanda. Requerimento 308, 311 e 317, autor deputado Waldir Cobalchini. Requerimento 312, autoria deputado Lércio Schuster. Requerimento 303, autoria deputado Padre Pedro Baldeceira. Requerimentos 314, 316 e 319, autor deputado Fernando Krelink. Requerimento 318, autor deputado Sargento Lima. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 437, autor deputado Bruno Souza. Indicação 438, autor deputado João Amin. Indicação 439 e 440, autor deputada Paulinha. Indicação 441, autoria deputada Lucene Carbinati. Indicação 442, autoria deputada Ana Campagnolo. Indicação 443 e 445 e 451, autoria deputado Waldir Cobalchini. Indicação 446, autoria deputado Laércio Schuster. Indicação 447 e 450, autor deputado Maior de Nadal. Indicação 452 e 453, autor deputado Sargento Lima. Indicação 454 e 460, autor deputado Neudir Sareta. Indicação 461, autoria deputado Márcio Machado. Indicação 462 e 463, autor deputado José Milton Schaeffer. Vindo a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Fernando Krelink. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, que nos acompanha pela TV UAU. Amigos deputados, vem aqui hoje, primeiro momento, uma movimentação grande que houve na semana passada sobre uma preocupação. Nós tínhamos nos últimos anos um fundo, um fundo de esporte, 162, não era a Fonte 100, era a Fonte 162, onde os recursos para eventos esportivos em Santa Catarina vinham daquele fundo. E alguma coisa também, outros eventos, também da Fonte 100. E o fundo 162 garantiu para os municípios esse repasse para fazerem seus eventos. E esse ano nós temos alguns eventos, inclusive agora no mês de maio, nós temos os Jogos Abertos da Terceira Idade, o JASTE, um evento que movimenta cerca de 2 mil pessoas, um público acima de 55, 60 anos, e é um evento muito concorrido a nível estadual para que as cidades possam levar. No último ano, nós tivemos um investimento, em 2018, nós tivemos um investimento no JASTE de 120 mil reais. E esse ano será no município de Gaspar. Nós estamos correndo um risco do município de Gaspar abrir mão disso por não saber o que vai receber. Houve aí já em colunas, na semana passada, falando sobre o tema, e eu digo que vem JASTE, depois vem Joguinhos Abertos, Parajasque, GESC, Olesque, Jogos Abertos. Lembro em 2015, quando o governo de Estado, e muitos deputados aqui estão participando da discussão, em 2015 o governo de Estado não iria repassar um determinado valor para a cidade-sede da Olesque, e onde a Olesque seria cancelada naquele ano. Teve uma movimentação grande dos dirigentes esportivos do Estado, inclusive aqui na Assembleia, e a Olesque foi feita com um valor um pouco menor de investimento, mas um retorno para a sociedade gigantesco. Gostaria que o governo de Estado tivesse essa preocupação de, se for para mudar alguma coisa, que a gente comece a discutir esse ano e comece as próximas alterações para o ano que vem. Mas tudo que foi ano passado, combinado com os municípios, seja cumprido esse ano, para que não tenha esse risco de chegar na véspera de um grande evento esportivo de Santa Catarina, o município simplesmente abrir mão. Só vou fazer aqui os valores de 2018. JASC, 2 milhões de reais, onde o governo de Estado investiu. Joguinhos Abertos, 250 mil. Olesque, 250 mil. JASC, 250 mil. Moleque Bom de Bola, 20 mil. Para JASC, 125 mil. Para JASC, 100 mil. E Dança Catarina, 75 mil reais. Nós estamos falando aí de aproximadamente um pouco mais de 3 milhões de reais que foram investidos nos eventos esportivos de Santa Catarina. O retorno disso, gente, mais de 20 milhões de reais. Esse giro econômico nos municípios, a rede hoteleira. Então, eu quero que o Estado tenha essa preocupação, o governador de Estado, o secretário, o presidente da Fesport, Rui Godinho, possa, junto conosco, batalhar por essa causa. Se for para mudar alguma coisa no próximo ano, mas não mexer no calendário esportivo desse ano, onde as cidades já se organizaram, inclusive com suas equipes, para essa participação. Também gostaria de parabenizar aqui o governador Moisés e o presidente Rui Godinho, assim como o secretário de Educação, que ontem fizeram uma ação, inclusive está nas redes sociais, uma ação em conjunto da Fesport com a Secretaria de Educação. Uma junção de forças, onde estão batalhando com o desporto educacional, a Fesport com a Secretaria de Educação, batalhando juntos pelo desporto educacional, seja material esportivo, seja em recuperação do patrimônio público esportivo do Estado de Santa Catarina. Mas também me gera, fica aqui o meu agradecimento por estar acontecendo isso, mas me gera um pouquinho de preocupação o porquê isso não veio na reforma administrativa. O porquê isso, tanto na reforma administrativa como no PDIU, que é o plano de lazer aqui do Estado de Santa Catarina. Não está nenhum dos dois. E também vai o nosso apelo para que isso seja colocado tanto na reforma como também no PEL, que é o Plano Estadual de Esporte e Lazer, que possamos colocar no PEL. O PEL, no ano de 2013, teve um investimento do governo de Estado de R$ 230 mil. O governo do Estado gastou, seja no processo listatório para outro projeto, seja em diárias, seja em cursos, em fóruns, em debates, R$ 230 mil. Desde 2013, digo, isso não é culpa desse governo, mas esse governo pode recuperar esse projeto. Desde 2013, está na gaveta lá da Sol. Quem sabe a gente conseguir recuperar o PEL, nós temos aí um plano realmente estadual de esporte e lazer. E não simplesmente só agir por demanda. A pior coisa nos Estados é a descontinuidade. Quando nós temos uma continuidade de bons projetos para o Estado e daqui a pouco o negócio fica descontinuado, fica um tanto difícil para os municípios fazerem o esporte. Então, com o PEL, nós teremos uma continuidade. Fica aqui o meu apelo. Também gostaria de colocar aqui, que é o meu terceiro item, já dito anteriormente também, a preocupação com a reforma administrativa quanto ao desenvolvimento social. Esporte, ele é desenvolvimento social, esporte é desenvolvimento, esporte educacional é desenvolvimento educacional, mas também nós temos que ter uma visão que o esporte é desenvolvimento econômico. Por favor, a partir do momento que nós colocarmos o esporte no desenvolvimento social, olhando para a fonte 100, simplesmente nós vamos ver o esporte como gasto. Simplesmente o Estado vai ver o esporte como gasto. Quando coloca no desenvolvimento social, nós vamos ver, ah, estamos gastando tanto com o esporte. E nós temos que ver, e está aqui a prova dos eventos esportivos de Santa Catarina, gastando 3 milhões, ou melhor, investindo 3 milhões, nós tivemos um retorno de mais de 20 milhões de reais. Que fique essa preocupação, esse apelo, e possamos unir forças realmente para fazer o esporte de Santa Catarina ser referência. Esta presidência registra com alegria a presença da Irmandade do Divino Espírito Santo, acompanhado de Lincei Scarelli Nandi. Sejam bem-vindos a este parlamento. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Ana Campagnolo. Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TVAW, e que nos ouvem pela rádio da Alesc. Hoje, mais cedo, como já mencionado nessa casa, tivemos uma reunião da Comissão da Criança e do Adolescente. Lá falamos sobre violência, inclusive contamos com a presença do comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. E, neste embalo de combater a violência, e também seguindo as últimas polêmicas sobre drogas, que envolveram, inclusive, o meu nome, seguindo a sugestão de um internauta, eu trago para casa um projeto que eu vou apelidar de Escola Sem Drogas. Esse projeto de lei já foi protocolado pelo número 0075.9 barra 2019 e altera a Lei 6844, de 29 de julho de 1986. Por que este assunto é importante? Se nós formos falar das universidades federais, por exemplo, universidades estaduais, universidades públicas, da formação dos professores e dos alunos, não restam dúvidas de que drogas são um problema a ser resolvido com urgência no nosso país. O nosso país é o primeiro em consumo de crack e o segundo em consumo de cocaína. Essa é o que nós poderíamos chamar de uma guerra química. Segundo alguns amigos meus, que escreveram um livro chamado Bandidolatria, as drogas são uma arma política utilizada para desfibrar o tecido social de uma nação, minando a saúde, embotando o ânimo e o discernimento do povo, solapando os seus mais caros valores. Esse é um trecho desta obra, foi publicada por amigos, colegas meus, que fazem parte do Burke Instituto Conservador. E, levando em conta os inúmeros dados que nós temos sobre a epidemia e o problema das drogas no nosso país, nós resolvemos começar pela escola, apresentando este IPL 0075.9, para que os professores que passem a atuar em universidades do Estado e escolas estaduais apresentem, junto com o seu exame de admissão, exame médico, um exame toxicológico, comprovando que não fazem uso de drogas. Exame este que será pago pelo contratado. A partir do momento em que o professor passou no concurso, será contratado, ele vai pagar esse exame, junto com o admissional, de forma que não onere o Estado. Ou seja, é um projeto de custo zero para o Estado e de benefícios incalculáveis para a educação do nosso país. Sobre esse problema, eu trouxe alguns vídeos para demonstrar como o assunto é urgente e como acontece com frequência. Por favor. Na cadeia, professor da rede pública é acusado de tráfico de drogas. Na delegacia, quem disse que era viciado em crack? A polícia prendeu hoje o professor acusado de dar drogas e abusar sexualmente de estudantes. O professor de filosofia foi preso, acusado de tráfico de drogas, gente. Meu Deus do céu, hein? Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas em grupo. E um deles é professor universitário. Deixa eu falar de um professor que foi preso acusado de vender drogas na escola em que ele dava aula. O professor é preso em flagrante por tráfico de drogas? O professor foi preso acusado de assédio e também tráfico de drogas. A polícia civil que desarticulou uma quadrilha que vendia drogas sintéticas na região de Aracatuba. Um professor de história está entre os suspeitos e também foi preso. O professor de educação física foi preso nesta segunda, 23 de agosto, por fazer tráfico de drogas. Com o Endres foi encontrado meio quilo de achixe e um quilo e meio de maconha. O professor de filosofia foi encontrado já sem vida em Ibiporã. O crime aconteceu no dia 29 de março. Hugo Fernandes Ribeiro, de 35 anos, foi executado com um tiro na nuca. Ele era envolvido com tráfico de drogas e já tinha duas passagens pela polícia por esse crime. Um professor de uma escola particular do Rio é acusado de tráfico de drogas e de estupro durante uma aula com alunos adolescentes na casa de um deles. Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 9 de outubro, o professor deu uma aula extra para sete jovens de 13 a 15 anos, regada a sexo e LSD. De acordo com um inquérito policial publicado pelo jornal O Dia, as adolescentes não ofereceram resistência por causa dos efeitos da droga. E Gustavo teve relações sexuais com uma menor e beijou outras duas. O professor foi denunciado à justiça por estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Olha, no norte do estado, a polícia civil prendeu um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Se você acha que ele agia numa prisão ou numa comunidade dominada por facções, está enganado. Era dentro de escolas onde ele era professor. Além de vender para os alunos, para fazer a entrega, ele utilizava os próprios filhos. Uma adolescente de 17 anos e uma jovem de 18. Tudo isso acontecia dentro de escolas estaduais de São Bento do Sul, que fica aqui pertinho de Joinville, no Planalto Norte. O homem de 42 anos, ele foi preso ontem e levado para o presídio de Mafra. Ele vinha sendo investigado desde junho, quando a polícia encontrou maconha, balança de precisão e materiais para embalar a droga no quarto do filho dele. Segundo o delegado responsável pelas investigações, na época não havia indícios para confirmar a relação do professor com as drogas. Então, ele foi liberado. O homem e a filha menor de idade deverão ser indiciados por tráfico, associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores. Escola de nível básico, então com crianças a partir dos 7, 8 anos até alunos de ensino médio. Mas o maior problema não é a escola. Embora exista esse problema, como todas as notícias que nós acabamos de ver, o maior problema está nas universidades. Aqui no nosso país, nós gastamos cerca de 3 a 6 mil reais por mês com alunos de universidades públicas. E essas universidades, a exemplo da UDESC e da UFSC, estão se tornando centros de consumo e até de distribuição de drogas. Em 13 de setembro de 2018, nós lemos uma matéria que foi publicada com o seguinte título, As drogas nas universidades do Sul. Fumo maconha desde o primeiro dia e vou continuar fumando, diz um aluno. Nesta mesma matéria, eu vou ler mais um pequeno trecho para vocês, que diz o seguinte, De lá para cá, o problema parece não ter sido solucionado. Um dos alunos diz que toda quarta-feira tinha um show de uma banda local ao meio de 30. E nesta concha acústica, que fica a 100 metros, 200 metros da reitoria, era praticamente um maconhódromo a céu aberto, diz o aluno. Tinha o bosque da UFSC, esse é o exemplo da UFSC, mas na UDESC também tem o bosquinho da maconha, porque eu sei, porque eu estudei lá. Tinha o bosque da UFSC, que era atrás do Centro de Filosofia e do Centro de Humanas. Todo mundo sabia que as pessoas iam ao bosque para fumar maconha. E aqui você tem uma série de outros depoimentos relacionados a esta universidade. Eu já vou conceder a parte aos meus colegas, eu trouxe ainda outras matérias. Por exemplo, esta daqui, de 23 de 12 de 2018. Professor é preso, suspeito de tráfico de drogas e falsificação de documentos em Piracicaba. Professor de Química preso, suspeito de tráfico, pode voltar a dar aulas, diz o UFT. Isso dia 21 de março deste ano, recente. Professor é preso, suspeito de tráfico e de usar filhos para entregar drogas em escolas. O caso do ano passado, final do ano passado. Professor de Ensino Médio é preso por suspeita de tráfico de drogas em Belo Horizonte. Dia 18 de fevereiro de 2019. E aqui, na minha mão, vocês podem ver uma série de outras notícias. Então, esse exame toxicológico já é cobrado de alguns profissionais que entram para a carreira pública. Por exemplo, policiais, rodoviários, federais, civis, militares, guardas municipais e bombeiros. Pessoas que trabalham para o Estado. E a nossa justificativa para esse projeto passa pelo seguinte. Uma vez que o erário inspira cuidados administrativos e deve conduzir, pelo exemplo dado aos cidadãos que sustentam através de impostos, nada que o sustenta através de impostos, nada mais justo do que precaver possíveis danos através dessa triagem específica aplicada aos servidores públicos do magistério acima destacados. Então, fica protocolado o nosso projeto, já estava hoje no expediente e em breve será debatido apreciado na casa. Por favor. Deputada Ana, parabéns. Não existe ensino gratuito. O ensino que nós temos aí é pago, pago com dinheiro de impostos. Então, não existe ensino gratuito. Eu fico pensando que quem que em sã consciência entregaria um filho a um médico que estivesse sob efeito de drogas? Ou colocasse ele dentro de um veículo e sabendo que o condutor está sob efeito de drogas? E qual é a diferença de você entregar o seu filho em uma escola e colocar ele nas mãos de um professor sob efeito de drogas? Compactuo com a senhora em gênero, número e grau. Não vou dizer aqui que o mesmo ódio que eu tenho de traficante eu tenho do usuário, até porque ele é uma vítima do traficante. Mas é impossível conceber essa ideia de que um pai entregue em uma escola um filho. Já tive aulas no ensino superior com um professor que chegou alcoolizado na sala de aula. Me neguei a assistir a aula. Lugar de bêbado é na valeta, no meu entendimento. E de viciado é em clínica de tratamento. Parabéns, deputada. E coaduno com a tua ideia. Obrigada. Concede a parte? Com certeza. Parabéns, deputada. O tema da drogadição é muito importante ser debatido no parlamento, não só a drogadição existente nas escolas, mas nas ruas também. Andando por alguns municípios de média e de grande porte, aqui faço uma referência ao município de Florianópolis, em algumas regiões... 30 segundos para concluir, deputado. Em algumas regiões parece que eu me sinto no The Walking Dead, tamanha zumbilândia que a gente encontra nas ruas. Então, o adicto, aquele que tem a vida dominada pelas drogas, ele não tem discernimento do que é certo e o que é errado. E já passou da hora do poder público, e aí, legislativo, executivo e judiciário, com a participação do Ministério Público, pedirem a internação compulsória dessas pessoas que têm a vida dominada pelas drogas e que não têm o discernimento do que é certo, do que é bom para si ou para os demais. Parabéns. Próximo tempo em explicações pessoais. Inscrita para falar a deputada Ada de Luca, por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas de parlamento, senhoras e senhores, público que nos assiste pela TVA e nos escuta pela rádio Alesc Digital. Hoje, venho à tribuna para fazer um apelo ao governador Carlos Moisés. Tenho recebido reclamações e pedidos para que o senhor governador reavalie a situação do PROCON. O senhor trocou o nome da Secretaria de Justiça e Cidadania para a administração prisional e sócio-educativa. Porém, eu pergunto, ressocialização não é cidadania? Atendimentos aos inúmeros consumidores que procuram o PROCON estadual não é cidadania? E como vai ficar a essa altura que o PROCON tem uma resolutividade de 95% dos casos? Eu falo porque eu sei, porque eu conheço, porque eu provo. É um modelo para o Brasil. Vamos mandar essas pessoas de novo, de volta para o município? Vamos deixar virar processos judiciais? O PROCON estadual, em convênio com o SINDEC, Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, realizou, preste bem atenção nos números, e quem não acreditar, quiser rebater, vá nas transparências que estão lá. Desde 2016, mais de um milhão de atendimentos. E agora, com 95% de resolutividade, como já falei. E agora, essa estrutura tão elogiada por todos os cidadãos, vai virar uma diretoria sem atendimento ao público, mas como os índices de resolutividade se devem ao excelente trabalho prestado pelas pessoas que trabalham no órgão. E agora, além de perder os seus empregos, mas isso ainda o que me interessa mais, é que não vão poder atender o cidadão, além que vão ficar desempregados. Como será, eu pergunto ao governo, como será recebida a demanda de mais de um milhão de atendimentos? Como? Na reforma administrativa, não há claramente uma definição do que vai ocorrer, do que, como vai funcionar o PROCON. Até já fiz um pedido de informação. Por isso, venho aqui pedir esclarecimento e reavaliação sobre o produto deste órgão, o futuro deste órgão. O PROCON tem convênio com o SINDEC e, obrigatoriamente, tem que manter esse convênio. Mas se não vai ter atendimento, qual é o sentido? Qual? Qual o sentido? É uma coisa meio que desconectada, meio solta, meio abiruta de aeroporto. São 94 cidades integradas, 94 PROCONs municipais, mais de 95 postos de atendimento. Como disse, realizaram mais de um milhão de atendimentos. Esse, estou protocolando, reafirmo, pedido de informação, inclusive para saber, porque antes mesmo, senhores deputados, de a reforma ser aprovada, antes mesmo de a reforma ser aprovada, os funcionários do PROCON estadual estavam sendo obrigados a não registrar e não fazer atendimento. Não entendo isso, não entendo, fora a ordem que eles receberam. Como pode acontecer isso? A carroça na frente dos bois, não dá para entender. A reforma veio para essa casa para ser avaliada, estudada e debatida. Entendo que somente após a sua aprovação devem começar as mudanças previstas. Lembro ainda que o PROCON, na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, como um projeto da reforma, estará na contramão dos interesses do cidadão, pois a dita secretaria foca, e o seu foco principal, é em desenvolvimento setorial dos empresários. Então, a coisa não tem nexo, é desconectado. Senhores e senhoras, o PROCON é um patrimônio dos catarinenses, reconhecido pela sua excelência em todo o Brasil. Peço apoio aos 40 parlamentares para defender a sua estrutura. Governador, conte comigo para aprovar e debater tudo o que contribuir para o avanço do desenvolvimento catarinense. Mas conte comigo também, para alertar e debater e propor aquilo que estiver na contramão do seu objetivo. Muito obrigada. Pelo tempo de até 10 minutos, em explicações pessoais, com a palavra o deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente em exercício, o deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, nobres deputados, o público se faz presente aqui nas galerias, quem nos assiste nos canais respectivos, no Instagram. Senhor presidente, o que me faz vir a essa tribuna é parabenizar o governador do Estado. Uma vez, na reunião da FECAM, ele informou que irá comprar usinas de asfalto para as associações de municípios. Então, a usina de asfalto é algo extraordinário que vai contribuir para cada associação de municípios. Hoje, dei entrada numa indicação solicitando que essas usinas de asfalto sejam ecológicas, o que significa isso. Hoje, um pneu, ele dura aproximadamente, no meio ambiente, 600 anos. É uma praga para o meio ambiente. Não tem muitas utilidades, se não trabalhar de forma ecológica e de forma consciente. As usinas de asfalto, nós podemos estar adicionando o pneu triturado na liga asfáltica, no qual ele tem uma durabilidade de 40% a 50% a mais que o asfalto tradicional. A aquaplanagem reduz. O que significa isso? Você está viajando, está chovendo, você, de repente, entra com o seu carro numa poça d'água, porque o asfalto tradicional impermeabiliza o solo. Quer dizer o quê? Não adere o asfalto, a água não permeabiliza no solo. Então, com o asfalto ecológico, há possibilidade disso. Então, evitando também que nas enxurradas tenha aqueles alagamentos rápidos, principalmente nas cidades. Pensando dessa maneira, é que eu faço essa indicação, que ela tem inúmeros benefícios. Além do mais, nós podemos também trabalhar dentro do sentido que irá agregar valor, por exemplo, quando o pneu adere mais fácil com o asfalto, reduzindo acidentes. Então, de forma extraordinária, é esse asfalto ecológico. Então, dessa maneira, a gente pede ao governador do Estado que pense nesse segmento, trabalhando realmente com o asfalto, trabalhando, colocando esses pedaços de pneu no asfalto. Tem outras tecnologias também. Nós podemos pegar, por exemplo, o pneu de um trator, triturar e servir lá da base primária para poder colocar, melhorando ainda mais o asfalto. Sr. Presidente, eu gostaria que o técnico, por gentileza, colocasse uma imagem. Essa imagem que será disponibilizada é no município de Painel, ao lado do município de Lages. Olhe só essa imagem. Essa imagem deveria ser construída uma delegacia. Iniciou as obras e estão paradas desde setembro, Pasmem, de 2010. Pode passar a imagem também. Olhe só, só está a estrutura. Gasto do dinheiro público. Alguém tinha que ser responsabilizado em relação a isso. Peço que venha a imagem novamente para mim, por favor. Então, dessa maneira, eu faço uma moção legislativa, solicitando que o governo... Pode vir a imagem. Solicitando que o governo dê continuidade a esta obra, no qual vai trazer segurança, vai trazer maior garantia e realmente que o dinheiro público seja, de fato, aplicado e cumprido a sua função. Imaginamos nós, o município recebe uma benfeitoria de grande qualidade, que é uma obra de uma delegacia civil. De repente, essa obra para. Então, nós estamos contemplando... Nós vamos... Vai ter aniversário de nove anos agora, em setembro de 2019. Nove anos parado, deputado Berlanda. Então, isso nos assusta quando trata em relação ao dinheiro público que deve ser bem aplicado. E dentro da minha equipe de trabalho, em Lages, nós temos alguns engenheiros que estão fiscalizando as obras. E nós vamos estar fiscalizando e fazendo o laudo adequado se, de fato, aquele certame licitatório está enquadrado ou não. Nós temos hoje inúmeros prédios públicos que estão praticamente destruídos. Tem colégio que tem rachadura. Daqui a pouco vai ter interdição da defesa civil nos colégios. Então, o que nós precisamos fazer? Ter uma atuação mais célere, mais rápida do Estado. Dessa maneira, essa é a minha contribuição na sessão de hoje para que nós tenhamos as usinas de asfalto ecológica trazendo economia, trazendo sustentabilidade, agregando valor em um novo tempo. E também a conclusão dessa unidade, que é tão importante para o município de painel, que é a construção e a conclusão da delegacia civil nesse município. Muito obrigado. Pelo tempo de até 10 minutos, em explicações pessoais, com a palavra o deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, a todos os catarinenses, o que me traz aqui no dia de hoje é um fato que aconteceu ontem à noite, e eu quero mencionar o nome do deputado Cubalquini aqui também, o meu colega e deputado da região. dizer aos deputados, aos catarinenses, que a gente está muito preocupado com o que está acontecendo em Santa Catarina. Sabemos que o governo Moisés, bem como também o secretário da Infraestrutura, ele não tem culpa do que está acontecendo. Mas, infelizmente, nós, deputados, que atuamos em determinadas regiões, o que está? Sobrecai em cima do deputado, porque não tem para quem se comunicar, para quem solicitar. E o que aconteceu ontem, na 350, na SC 350, de Lebon Régis, a Santa Cecília, é um fato inédito. Num único local, cinco veículos parados e um carro da polícia fazendo socorro, porque todos os cinco veículos estouraram o pneu. Sem falar, deputado Cubalquini, da mata, que realmente toma conta, não tem mais placas, não tem mais sinalização, nós não sabemos o que fazer. E fica claro aqui, mais uma vez, eu não estou criticando esse governo, nós, deputados, 40 deputados aqui, precisamos buscar uma solução. Alguém vai ter que fazer o reparo, porque está impossível de transitar nas SCs. E esse é um exemplo, e nós lá, quero citar aqui o nome do amigo Guedinho, de Santa Cecília, que é Edson Guedes Ferreira, que passa um vídeo apavorado, ele não sabe o que fazer. Falou, nós não sabemos mais o que fazer, eu gostaria que passasse o vídeo, aí eu passo uma parte ao nosso deputado Cubalquini. Percebam aí o que aconteceu ontem à noite, debaixo de chuva. Gente, isso parece acidente, mas não é. São carros que caíram num buraco e furaram o pneu. Eu acabei voltando só para mostrar para vocês. Aqui tem um, ali na frente, mais um, isso é antes da Vaili, olha que absurdo isso. Aqui, mais um, e aqui mais dois carros parados. E aqui do lado de cá, vocês não viram e tem mais um. Todos que caíram agora há pouco no buraco e acabaram tendo que trocar o pneu. Ver se tem lógica isso. Todo Cubalquini, é próximo a Vaili, tem um aponte ali, o grande amigo sabe onde é que é o local ali. Por favor. Cenas como essa, infelizmente, deputado Berlanda, e eu também vi ontem à noite, e obviamente que nós não podemos aceitar. Hoje fiz contato com a Secretaria de Infraestrutura, aliás, como já tenho feito muitas vezes, e a gente vai cansando, porque, e como V. Exª fez menção, de quem que as pessoas cobram, a não ser dos deputados, porque estão lá próximos, porque são acessíveis, porque entendem elas que o deputado precisa resolver. O deputado cobra, o deputado apresenta, o deputado critica, aponta soluções, mas cabe ao Executivo. Nesse momento, o governador é o Carlos Moisés, como antes foi o Eduardo, como antes dele foi o governador Raimundo Colombo. Esses buracos, eles ampliam, mas a situação da rodovia já está assim há bastante tempo. e eu confesso de que não lembro quantas vezes eu estive aqui na tribuna cobrando essas providências que me parecem distantes. É preciso que o secretário, e eu estive com ele, por ele tenho muito respeito, sei das dificuldades que ele encontra com recursos parcos, ele nos falou, tem 2 milhões de anos para cuidar de toda a nossa malha viária em Santa Catarina, isso não pode continuar desse jeito, alguém tem que lhe ouvir. O secretário da Fazenda, enfim, essa tem que ser uma providência, uma responsabilidade do Estado, são muitos os trechos como esse. Esse, por coincidência, eu passei ontem à tarde, ontem mesmo, claro que à noite, as pessoas que não passam todos os dias, não veem os buracos, especialmente quando chove, e aí os buracos se enchem de água, você não consegue discernir o que é água e o que é buraco, por isso esses acidentes, ontem, quando passei por lá, e liguei ao superintendente do DINFRA, e quero fazer coro aqui, deputado Berlanda, com vossa excelência, que reclama com total razão do descaso, mais uma vez falar, não que seja responsabilidade exclusiva, não, do atual governador, do atual governo, mas assumiu nesta condição e agora precisa resolver, e eu gostaria muito para concluir, deputado Marços, de que o anúncio do governador com a aquisição dessas usinas de asfalto resolvesse o problema, mas nós temos que resolver hoje, ontem, amanhã, não dá para esperar um processo licitatório que vai demorar um ano, daqui a um ano essas rodovias estarão todas interditadas, deputado Berlanda, por absoluta falta de condições de segurança para transitar, para trafegar nessa e em tantas outras rodovias, infelizmente. Parabéns, deputado Berlanda. Obrigado, Cobolquinha. Sua excelência sabe o que a gente está sofrendo e a gente precisa ajudar. Acho que o que a gente quer fazer aqui, os 40 deputados, é ajudar o nosso governador, ajudar o nosso secretário e dar uma solução definitiva para a população, porque a população não tem mais o que fazer. E o que me traz aqui também é um forte elogio ao nosso governador e um forte elogio ao nosso presidente da República sobre as lombadas. E aí o deputado Alba diz que também tem algo para falar sobre as lombadas. Que coisa linda. Eu não sei se serei criticado aqui no plenário por a decisão do nosso presidente em ter acabado com a indústria da multa no Brasil. não sei se serei criticado aqui pelo nosso governador ter feito a mesma coisa em Santa Catarina, porque da cidade Chapecó até Curitibano são 36 sinaleiras eletrônicas, sendo que há mais de 30 dias não possuímos mais essas lombadas eletrônicas e não aumentou em nenhum acidente. A estatística, junto com a minha assessoria, foi... fomos buscar informação junto à Polícia Rodoviária Federal não aumentou as mortes, os acidentes nesse período. Só para terem uma ideia, aqui na... quem transita muito aqui na Serra aqui da Santinha, próximo ao Pouso Redondo, tinha uma lombada eletrônica subindo ali a 40 por hora. Imagina um caminhão carregado, uma carreta, subindo aquele morro todo ali, tem que desacelerar o caminhão para passar 40 por hora. E ontem eu transitei com o Bolquim, nesse trecho da 470, na 282, e felizmente não se vê mais lombada eletrônica. De Chapecó a 101, são mais ou menos 100 lombadas eletrônicas, que desacelera, atrapalha, atrapalha a vida de cada um de nossos cidadãos. Portanto, parabéns ao nosso governador por ter acabado com esse contrato, esses contratos da indústria da multa aqui em Santa Catarina. Eu acho que chegou a hora de ser reanalisado o local de se colocar uma lombada. Portanto, parabéns ao nosso governador e parabéns também ao presidente da República por ter acabado com esse grande problema que nós enfrentávamos, principalmente em Santa Catarina. Lá no município, sim, lá no município continua tendo a lombada para diminuir a velocidade. Agora, na 470, na 282, chega, nas BRs e nas SCs, que seja reanalisada a recolocação de lombadas. Seria isso, senhor presidente. Há vindo mais deputados inscritos, esta presidência convoca a nova sessão para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.